Meus amigos, muito bom dia, estamos indo aqui numa estradinha cheia de curva, que hoje eu e mais dois amigos estamos indo pescar, num local chamado Palmeirão, não é Lago de Furnas, é o Lago de uma outra hidrelétrica menor, diz que tem muito estilápio lá, tomara que a gente ache uma estilápio, o tempo deu uma virada, deu uma inversão térmica, esfriou bastante, caiu muita temperatura, mas nós vamos estar tentando assim mesmo, beleza pessoal? Sai daí não que tem emoção por aí, fora as imagens bonitas que eu vou mostrar para vocês no decorrer da ida, da volta e da pescaria, beleza? Não, isso aqui é o Rio de Peixe Rio de Peixe? Isso Passando sobre a ponte do Rio de Peixe Ó, isso aqui é município de Risa Nova com Pesta Aí, pode se ligar Ê, fazenda bonita tradicional do café aqui no município de Botelhos, sul de Minas Ó, que lugar chique pessoal! Fazenda bonita tradicional, aqui é a famosa política do café com leite Pessoal, vou mostrar para vocês uma das riquezas do nosso Brasil, que são os casfezais das montanhas do sul de Minas Ó, é um oceano verde de café embranhado nessas montanhas aqui ó, o tratamento dessas lavouras, quase que tudo feito manualmente Isso aqui é agricultura familiar sustentável Ó Tá vendo? Esse mundo de café embranhado nessas encostas dessas montanhas, ó É assim aqui no município de Botelhos, Campestre, Muzambinho, Monte Belo, Areado Gosto Gosto Pé tem muito Uma riqueza sem fim nesse nosso Brasil Ó, para vocês verem aonde vocês conseguem ver o café embranhado nessas serraiadas aí ó Tudo colheita manual, tudo feito manualmente ó Aí meus amigos, está aí do outro lado mundo afora Olha que coisa mais linda um cafeeiro Na sua fase final de maturação ó Daqui a pouco isso vai ser colhido Seco E virar essa preciosidade que o mundo inteiro aprecia Esse é o café arábica Ó Café Madurana Aqui nós já estamos no município de Palmeirau Estamos chegando na cidade de Palmeirau É onde o nosso destino de pesca Vamos andar mais um pouquinho só Para chegar Chegar na No lago de Palmeirau Aqui é a cidade Ponte sobre o Rio Pardo Ó Ó Ó Tem só mais 32 Mata burro para não passar Até chegar no pesqueiro Mãe 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 Para trabalhar o carro Pega uma estradinha de terra e crama Mãe E o carro está aparecendo Um jipe 4x4 O negócio está engraçado Vai pescar mas vai subindo na serra Um que eles pesquiram aí Ó Nós vamos chegar no céu agora mesmo Mãe Vamos chegar no céu agora mesmo Mãe Beleza É bom ter uma lavoura de café Não vou trabalhar lá não Porque lá é estrada de terra Depois de subir Qual os 5km Nós vai descer uns dois Lá embaixo está o lago Nós vamos pescar Pessoal olha que imagem linda O lago lá embaixo Igual eu falei para vocês Olha os cafés Nas encostas da serra Que coisa linda Olha a riqueza do nosso Brasil Do nosso sul de Minas Olha quanto café Nas encostas da serra Olha que beleza Tudo perto do céu Pessoal Esse aqui é um dos locais da pescaria Cheio de pescador Esse aqui se chama de Poço 3 Pessoal andamos 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 Deu o que fazer para arrumar um lugar para pescar Os pesqueiros tudo cheios Nós arrumamos um lugar aqui Vamos ficar aqui nesse barranco Vamos ver Vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos Bateu um aí branco Pescador da Gerais Olha rapaz Olha Olha rapaz Parece que é boa branco Olha o pescador Parece A tilapia é boa Boa Opa que beleza O branco Oi Faz um comentário aí Porque eu fiquei Fiquei Triste de ver o pessoal Não põe isca no anzol aqui Esse negócio de Olha lá Olha para você ver Olha lá Tem que pescar na boca desse jeito aqui Olha lá Olha ali Olha lá isca Olha lá Está vendo Pescar na boca a tilapia Esse negócio de pescar na batida Aqui é uma convardia com o peixe Uma apelação Deixa eu ver branco Espera aí Só um segundo Olha que beleza A tilapia Essa aí bateu a linha Olha aqui Olha como é que não pesca na boca Explica para o pessoal Eu vou filmar aqui branco Tira o dedo do anzol Olha pessoal Essa aqui Nessa lagoa Eu fiquei triste de ver Todo mundo pesca só no relo No esbarro Ninguém usa isca E o peixe come Por que que não usa isca Não faz a maneira correta de pescar né branco Ah não O negócio Tem que pescar consciente galera Então aí beleza Consciência aí ó Ô Arteme O que que é isso aí Arteme? Não é aquele discutindo A flexibilidade do rabo da largatista pai Olha o Arteme Tem que pegar um frio branco Não Mas não vai estar parando Nossa gente ali Ah mas também vem correndo aí Com um cadilho lá de cima Vem cá por cima Nossa Nossa Eu ia primeiro tilapo do palmeral Olha que coisa mais linda 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 Olha que coisa mais chique Arteme O beleza e Arteme Isso aí dá um frito bom Arteme Economiza quase quatro ovos né Nossa Branco do céu Achei que ia estourar essa linha aí Branco Então aqui Uai Uai essa aí é a comedeira de milho, olha que bonita rapaz, que rendada, bonita nossa, essa é braba demais na conta tá louco, eu achei que ia estourar tudo o pessoal do céu, eu tava tomando um apê do ar mesmo com o Branco aqui eu achei que eu não ia tirar o dedo da goiaba não o Branco já pegou tremelão lá, igual que eu peguei pro milho mas tá valendo pera aí, deixa eu olhar ela aí porque é nenhum, mas tá bom ah não, você não vai levar isso não, né não, isso aqui eu não vou levar não, mas nem tá bom então joga na água aí ó, aí eu jogo na água, que espia tua mão, né beleza, então e aí pescador da Gerais eu acho que agora eu vou molhar o saco, como diz o Artena consegui pegar uma, olha lá, ó o Branco, você não tá preocupado comigo? olha Berto, você já tava querendo ir embora? não Branco, querendo ir embora não, querendo pescar, oi o Artena pegou, eu peguei você não tava preocupado comigo? olha aí olha lá, você vê, mas tá ensinando a boquinha desse jeito, igual o povo pesca, que não dá não na boquinha do estômago, mas não é não o tramelo bonito aqui ó aí pera aí aí pessoal, vem sendo a boquinha assim ó o pessoal aqui só vem para esbarrar a tilata ó beleza? agora eu vou molhar o saco e aí pescador? achei um aqui Branco achou? achei de pôr de muito tremar pai olha rapaz rapaz do céu boa viu Branco? boa boa olhe olha que tímido olha que tímido ó ó opa que tímido vai tentar a mão para isso tudo opa não é a tilapão não, sabe? tá, manda a caça mesmo então tira ela para nós ver Deixa ela beber água Não tem pra saguar não, né, Branco? Não, aqui é na raça Na raça Tomar que escapa Ah, não Deixa ela beber água Porque ela tá muito brava Vem, Margaridão Que cedo Olha aqui, que coisa mais Não dá aí Aí, ó Essa aí dá mais de quilo um pouco A mesma ou o pescador da geraça? Não vou ver o código dela Mas parece que é diferente Eu tô achando que é a mesma? Essa aqui parece que tá um pouco mais sacudida É a mesma? Oh, rapaz do céu Mas que coisa medona Hum, Branco, mas O bicho faz uma força, Branco É uma grandeza, viu? Vou tirar essa aqui pra não trovar Olha, rapaz Coisa chique Hum, que tramelão Olha aí, Branco Peguei a pro papo, Branco Ué? Branco Como é que você viu Bateu o anzol nela Aqui, ó Um anzol pequeno De pescar pra boca, mãe Você tá vendo? Hum, hum É a dela tem rolado na linha Ah, é, ela esbarra na linha Você acha que... Eu tô com morcego 16, ó Hum Beleza Beleza pura, galera Olha, tem Opa Peguei a te lavo pro abo Pegou? Peguei pro abo E aí? Não, tramelão É um tramelão Aqui é o Branco Arrancou a escama dela Ó, peguei pro abo Opa, Branco Opa, Branco Ó Opa Beleza Peguei pra nadadeira Ó Ó Ó aqui onde a anzol passou nela Vem mais rígida Ó, o morceguinho Que esse aqui é o número 14, ó Entendam? Que branco, ó Então Como é que é? É forte a pele, hein? Ó aqui Ó ali, Arthur Tá louco, hein? Os capos de ririnho Deita Deita Ó Artenio Tá no prego, Artenio Pesado, rapaz Artenio, isso aqui não é tilapa não, Artenio Não é não? Não Rapaz Ó, rapaz Como é que briga fundo Ó, carpa Não, carpa também não é não É que é peixe de couro, viu? Brigando fundo, ó Ô Nossa, mande sujeitar Esse negócio Que tal É louca Aí, ó Virou até o guarda-sol Com a perna pra cima Rapaz Que tamanho de mandio Aqui Uh, uh, uh Aqui Aqui, ó Aqui, Artenio Isso aí já dá uma sopa Só ele Putz, que bicho bonito, hein? Hum Ó Rapaz Que mandizão, rapaz Ó Tá Ó Artene Ó Uh Uh Que tilapão Vem cá Uma Essa é da Braba, hein? Melote Olha que tilapa linda Olha aqui Que coi mais linda, ó Ó Ó Anzolão na boca Pescando com minhoca Tira uma foto, entende? Desliga e tira uma foto Essa é a saideira, ó A saideira A saideira De hoje Opa Olha, parece que é da comedeira De capim branco Não é, né? É Por se Ó Amém Ñ